Pessoal, nos vídeos anteriores, o Thiago Reis se propôs a arranjar uma namorada para o seu grande amigo. E assim, tá difícil de arrumar namorada, tem. Só em filme. Como que um cara de Ferrari avião não consegue arrumar namorada? Vixe, pai! Então assim, tá complicado e eu falei assim, mano, eu preciso fazer alguma coisa, tá ligado? Porque eu sou muito parceiro dele, a gente é amiga há mais de seis anos. Ela tá vindo... Ah, de onde que ela é? Da China, mano. Longe, hein? Longe. Ela fala chinês fluente, ela é ela daqui. Mas tá prendendo. Eis então que ela chegou na sua casa e é agora que a diversão realmente vai começar. Rapaziada, nem tô acreditando, mas a namorada do Renato... Chegou, rapaziada! Ó, ela até pisca. Ó, Renato. Ela é baixinha demais. Imagina o Renatão aqui, ó. Aniversário, Renatão, ó. Ah, velho, vai dançar com quem, não vale? Galera, essa aqui é a Xena, moleque, cara. Além disso, o Tiago Reis levou a Xena para seus amigos conhecerem. A nova namorada do Renato. Prazer, hein? Ah, sim. Deixa a sua mulher ver, Bobo. Deixa a sua mulher ver isso. Ai, 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 ela trupecou, mano. Ela trupecou, mano. O Xena, o Xena, o Xena, o Xena. Grinda os pais do Mato. E é o presente que eu comprei com o Renato, mano. Que que é isso? Não, não, eu falei a mesma coisa. Eu falei a mesma coisa. Ah, o que é isso? Ele parou de correr. Qual é o nome dela? É Xena. Xena. É verdade. Xena. Xena, ela tá calma. Quantas libras que você coloca? Aqui tá com... Ah, viado. Se der uma pegada frio, umas 40. Onde você achou isso? Essa é a Xena, nova namorada do Renato. Do Renato? É o presente de aniversário dele. Ah, então ela é minha. Se o Renato não podia pegar as minhas coisas, eu não posso pegar as dele. É, ela pra cá. Ó, quero de verdade, Xena. Fala pra mim, qual que é o seu sonho? Não é conhecer o Renato? Então, hoje é aniversário dele. Eu tô indo lá na festa. E aí, hoje você vai conhecer ele? Você topa? Se você topa, pisca. Isso. Isso mesmo. Bora pra festa dele conhecer ele, então? Então, bora, rapaziada. Oi, eu sou o Thiago Reis. Molecada, hoje estou iniciando o vídeo com vocês de noite mesmo. Já é quase 10 horas da noite. E já começou a festa do meu querido Renato Garcia. Molecada, hoje ele está fazendo 28 aninhos. É 28? É, 28 aninhos. E como prometido, eu falei que a gente arrumou uma namorada pra ele. Pois então, eu não consegui fazer nada e entregar aqui. Eu fiquei meio assim de levar na festa. Porém, uma festa legal, uma festa fantasia. Eu e a Xenas estamos indo fantasiados. Do que você está, Xena? Ela está de nudes. Então, rapaziada, deixa muito like, porque hoje vocês vão ver o grande encontro de Xena com o Renato Garcia. Olha quem está aqui, olha. Olha, é a mulher gata. Ai, gente do céu. Que gata, hein? Olha a sua amiga. Leva ela. Leva ela, que ela tem que conhecer o Renato hoje, amor. Isso, bota ela no... Vamos lá, vamos entrar e tocar a boneca. Vamos ver se não consegue entregar ela pra ele. Vamos ver se não consegue entregar a boneca. Vamos ver se não consegue entregar a boneca. Vamos ver se não consegue entregar a boneca. Play these games on my heart. The presence of you is too good to be true. As if my mind has been... Rapaziada! Acordei, rapaziada. Acordamos, tomamos café, já almoçamos também. Já vim aqui na minha garagem ver se estava tudo certo quando a gente saiu de Saveiro. Porque para quem não sabe, o R8 está acabando de finalizar o projeto que a gente está fazendo, hein? Então não perde que vocês vão ver o R8 de corrida mais lindo do mundo. É verdade. Mais lindo do mundo. Aqui temos duas motos lindas, maravilhosas, que se pá, a gente vai dar um rolê amanhã. Está tudo bonitinho. Novinha, novinha, novinha. Só precisa arrumar o retentor de novo. Está vazando, hein? Vamos dar um rolê. Mas, galera, sobre a boneca, vamos lá. Foi uma brincadeira, tá? Vou tentar resumir o máximo para vocês agora, porque eu estou com vontade de pegar outra. Ô, cara! Porém, para a gente realmente fazer uma história com essa boneca, tá ligado? Para a gente realmente criar, sim, um personagem com ela. Para a gente realmente trazer algumas coisas que dá para trazer, que o vídeo acaba ficando engraçado, tá ligado? Mesmo que seja uma brincadeira, uma zoeirinha, acaba sendo um tipo de entretenimento que muita gente gosta. É zoeira. Deixa, às vezes, alguém, né? A galera, a pessoa que está participando, um pouco constrangida. Então eu acho que é muito engraçado, tá ligado? Trazer um tipo de vídeo assim. Eu acho que estava precisando também trazer uns bagulho mais da hora. Mas eu finalizei, eu saí de casa, passamos lá na outra casa, peguei a boneca e eu entreguei a boneca na festa para o Renato. Mano, essa boneca rodou a festa inteira, como vocês viram aí no videoclipezinho. Pulava para cá, subia para lá e subia e subiu. Basicamente, a Xena foi o entretenimento da festa. Então eu achei que foi legal. E é isso, galera. O vídeo vai ficar bem curtinho mesmo, vai ficar bem simplesinho. Mas foi massa, foi massa. Os quatro vidinhos da série Arrumando a Namorada para o Renato foi bem legal. Não deu tempo de fazer mais coisas. Eu conseguiria fazer muito mais, marcar encontro, depois, sei lá, levar no shopping, escolher uma roupa. A gente podia ter vestido ela. Por isso que eu estou afim de comprar outra boneca e fazer com outra pessoa. Então eu preciso que você deixe aqui no comentário para eu saber se vocês realmente querem vídeo assim. E a gente vai, mano, fazer uma parada bem louca. Fechou? É, meninasso. Muito obrigado. Valeu. 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 Valeu.